Polêmica em todo o país. Se você é pai de criança em idade escolar, esse vídeo é pra você. Por todo o Brasil, estão acontecendo divergências, desentendimentos e até casos que foram parar na justiça. Isso porque o governo federal vem integrando programas de saúde, educação e alimentação escolar. O objetivo desses programas é criar uma receita individualizada para cada aluno com recomendações daquilo que ele deve ou não comer, tanto na escola como em casa. A razão de tudo isso é a prevenção da obesidade infantil, que hoje representa uma questão seríssima de saúde pública no país. Mas a questão é como os pais estão encarando tudo isso. Utilizando nomes fictícios, conto-lhes uma história bastante séria que aconteceu no Rio Grande do Sul. Maria chegou da escola com um bilhete da professora, com instruções sobre o que Maria deveria ou não comer em casa. E também de que a merenda escolar dada a Maria seria regrada, diferente da merenda escolar dada para Joãozinho. E anexo, grampeado no recado, o índice de massa corpórea da menina, com apenas 8 anos, pesando 60 quilos. Imediatamente a mãe, irada, foi até a casa da professora e a agrediu verbalmente e dar início em um processo judicial. Você que tem filho em idade escolar, deixe o seu comentário, fale o que você acha sobre o tema. Mas antes de você comentar, escute o que diz o artigo. Foi-se o tempo em que criança saudável era criança gordinha. Hoje o cenário é assustador. A obesidade atinge 15% dos pequenos, que estão expostos a riscos de gente grande. A falta de exercícios e alimentação inadequada são os grandes culpados pelos quilos a mais. Continua. Só para ter uma ideia, quando o pequeno devora um pacote de bolacha na hora do lanche, está ingerindo o equivalente a uma refeição completa em calorias. Ou seja, o que ele deveria comer ao longo do dia. Os prejuízos são enormes. Além do impacto na autoestima, aumenta a chance de problemas ortopédicos, de infecções respiratórias e de pele, e de cirrose hepática, por excesso de gordura depositada no fígado. Uma criança obesa em idade pré-escolar tem 30% de chances de se tornar um adulto obeso. O risco sobe para 50% caso ela entre na adolescência acima do peso. Explica-se. As células adiposas vão ficando cada vez mais recheadas de gordura até que estouram e se multiplicam. Fenômeno mais comum justamente nos primeiros anos de vida e na adolescência. E a única forma de reverter esse quadro é através de reeducação alimentar.